Música Me enxupar o que eu quero beber Curtir a noite e sair por aí E esquecer toda essa ilusão De trabalho, contas e dinheiro Vida fácil foi o que eu sempre quis Mas o destino nunca quis assim Calando sem motivação Esperando apenas pela noite Eu nem sei pra onde vou Eu só quero me divertir E o mundo inteiro vai me seguir E eu não quero mais Voltar a ser uma engrenagem A roda Enche o copo que eu quero beber Curtir a noite e sair por aí E esquecer toda essa ilusão Que trabalho, contas e dinheiro Eu nem sei pra onde vou Eu só quero me divertir Eu não quero mais